Dá uma olhada nessa equação agora. Essa daqui é para a gente começar a usar as outras propriedades que já foram vistas. Então, x sobre 2 mais x sobre 3 menos x sobre 4 é igual a 14. Opa! Eu tenho três frações. Então, eu tenho que lembrar que se eu tenho soma e subtração de fração, eu tenho que começar fazendo o MMC. Então, exercícios como esse, que envolvem frações, etc., é bem legal você lembrar da ideia do MMC. Então, como eu faço, então, essa operação? x sobre 2 mais x sobre 3 menos x sobre 4. A primeira coisa que eu preciso é do MMC do 2, do 3 e do 4. Quem é MMC do 2, do 3 e do 4? Se você fizer a continha rápida aí, tudo, você vai descobrir que MMC do 12, desculpa, do 2, do 3 e do 4 é 12. Então, como o MMC deles é 12, eu posso pegar essas três frações que estão aqui e escrever todas elas divididas por 12. Olha só que legal! 12. Qual é a nossa regrinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Vezes x, 6x. Olha que legal! 12 dividido por 3 vai dar 4, vezes x, 4x. 12 dividido por 4 vai dar 3, vezes x, 3x. Então, a nossa equaçãozinha ficou 6x sobre 12, 4x sobre 12, menos 3x sobre 12. E agora, a gente usa a regrinha da soma. 4 mais 6 dá 10, menos 3 dá 7. Então, eu vou ter 7x sobre 12, igual a 14. Posso pegar o número que multiplica de um lado e passar dividindo no outro, e posso pegar o número que divide de um lado e passar multiplicando do outro. Então, esse 12 vai multiplicando, esse 7 vai dividindo. Resultado, o meu x vai ficar 14 vezes 12, dividido por 7. Então, olha que bonitinho! Não esquece disso! O 7 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E o 12 que está dividindo, ele vai para cima multiplicando. Resultado, eu tenho que terminar essa conta. 14 vezes 12, dividido por 7. Portanto, ao terminar essa conta, vocês vão encontrar que o x vale 24. Beleza? Temos aqui, então, só um exemplo de uma equação um pouquinho diferente, envolvendo ali frações e outros elementos para vocês resolverem. Agora, então, não esquece, se o seu x deu 24, o conjunto solução dessa equação é o 24. Beleza? Valeu aí, galera!